Boas pessoal, estou aqui com o Apinski, sejam bem, diz-me mais um vídeo É que eu vou informar aqui, dar um aviso Que amanhã, não sei se é que podem ver Dia 6, dia 6, não vai sair vídeo Eu vou explicar porque, vai sair mas é para amanhã à noite e meia, às 12 De madrugada, pronto, 3 da manhã, da 3 da manhã para a frente, só não sei, deve ser da 3 da manhã para trás Depois, como vocês sabem ou alguns sabem, eu ando no Karate e vou ter tipo, não é um estágio, é parecido É um dia radical, em que nós vamos fazer rapel, nas piscinas, é vamos a Sampa de Sul, é um parque radical, pronto, vamos lá, deve ser Eu por um lado estou contente, por outro estou triste, porque eu por um lado vou, porque vou me demetir com os meus colegas E assim, por outro, eu gostava de estar a ver os jogos, vocês sabem, esse vídeo cortei o outro, portanto, já começou, olha, até podem ver a live, eu estava a ver a live Estava aqui a ver a live, antes de gravar, mas o jogo só começa a ver as meias, estava a ver a live E pronto, tive a gravar E pronto, é só mesmo para dizer isso, só vai sair o pequeno, como óbvio, claro, e depois para todos os dias os vídeos anormais Hoje vai sair este, e acho que vai sair outro, não sei se é para além deste mais dois, vai ser só mais um, ainda tenho de pensar, portanto, pessoal, é isso E foi